Na semana em que comemoramos o dia do trabalho, o credencial foi conhecer um pouco mais sobre o mundo dos estudantes que também trabalham, os estagiários. O objetivo do estágio nada mais é que aliar a teoria com a prática. O estágio te proporciona um conhecimento do mercado, até para você saber como que é, como você nunca trabalhou, você não sabe como que é trabalhar. O que a gente aprende na sala de aula, eu consigo pôr em prática aqui dentro. E o que é mais difícil, a prática ou a teoria? Olha, é na prática, que você está ali ao vivo com a pessoa, você tem que entender o ser humano, então é um pouquinho mais complicado. Esse estudante, quando ele vem para dentro da sua estrutura, todos os dias ele pode trazer inovações dos seus procedimentos. Acabamos de encontrar a Francieli, ela está aqui nessa sala de espera, aguardando, que ela vai fazer uma entrevista daqui a pouco, né Fran? Isso, eu vou fazer uma entrevista para tentar conseguir um estágio. Você está nervosa? Bastante. Você sabe que a gente acabou de passar agora pelo dia do trabalho, e você procurando trabalho. Está difícil de encontrar? Bastante. Está bastante exigente o mercado, né, e até mesmo você estudando, você acaba encontrando bastante dificuldade para encontrar trabalho. Quem está em casa agora nos assistindo, eu quero ser um estagiário. Quais são as condições, quais são os critérios que ele tem que ter para ser um estagiário? Primeiro passo, ele tem que estar obrigatoriamente estudando. Ele pode estar tanto no ensino médio, técnico, superior, ou até mesmo no profissionalizante. Os empresários, desde que ele seja pessoa jurídica, ele pode estar contratando o estagiário. Qual é a pior coisa, assim? É o chefe. A coisa do estágio é acordar cedo. Acho que lidar mesmo com as pessoas e tal, com as regras do serviço, acho que é o mais complicado para você se adaptar, né? O estagiário tem como dever seguir todas as normas da empresa. Não é porque ele é um estagiário que ele tem outras regras. Ele segue hierarquias, ele segue procedimentos, horários e etc. Não é o teu primeiro estágio, né? Não, eu já fiz estágio antes. E o primeiro, quanto tempo você trabalhou? No primeiro estágio, eu fiquei 10 meses. O estágio, ele tem um tempo determinado pela lei. O mínimo de 6 meses para efeito curricular e o máximo de 2 anos. Agora, você podia levar a gente para conhecer a sua mesa, né? Vamos lá. Vamos? Oi, tudo bem? Oi. Oi. Então é aqui que você trabalha? Aqui a gente separa os candidatos por função. Então, trabalhar no caixa, zelador e tal. E as gavetinhas estão organizadinhas? Vamos abrir as gavetinhas da Maria Teresa para ver se ela é uma estagiária organizada. Isso. A gente sempre tenta manter a ordem assim. Oi? Uma chefe com cara de boazinha, hein? Que mal dá. Não, boazinha. Bastante boazinha, né? Ela dá muito trabalho para você. Dá bastante. Dá bastante. Tem que ficar em cima toda hora. É nada, brincadeira. É uma excelente funcionária. Está com a gente há pouco tempo, mas tem desempenhado um ótimo trabalho. Tem tudo para dar certo, né? Oi. Olá, esse aqui é o meu colega Andrews, que faz estágio também, mas no setor de contabilidade. Vai fazer 3 meses que eu estou fazendo estágio aqui. E você está em que ano? Eu estou no primeiro. Comecei esse ano. Já conseguiu estágio, hein? Já consegui. São várias histórias, várias pessoas que já passaram como estagiário, já foram estagiário e que hoje são empresários, já são professores e diversas áreas aí, né? Abre uma visão muito ampla, assim, do mercado de trabalho. Quando existe essa sintonia entre a teoria e a prática, através desse jovem, através dessa empresa, as coisas acontecem de maneira bastante favorável. Se você quer ficar por dentro do mundo dos estágios, acesse o site do Credencial e veja uma lista com empresas que oferecem estágios no estado do Paraná.